No deudisto de Bona, G foi esperto para roubar a bola e bater no ângulo de Hulk. Um belo gol do Foz diante da Céu em Chopinzinho. Depois a Céu atacou pela esquerda e Oshita tocou para Elenilson empatar o jogo 1x1. Na sequência, Pedro Beraldo avançou e bateu para o gol. Ela desviou em Oshita e enganou Hulk 2x1 Foz. E para fechar o jogo churrasco, bateu de longe para fazer o terceiro. Final Chopinzinho 1x3 foi a primeira derrota da Céu na Série Ouro.